E aí galera, sou o Filipe Andreoli, baixista do Angra, do 4Action, do Kiko Loureiro, e tô aqui na Bass Center pra fazer um som pra vocês. Hoje eu estive aqui na Bass Center fazendo um workshop, e nesse workshop, basicamente, além de tocar, claro, vários sons e falar com a galera, eu falei também sobre o meu lançamento, que é o pedal da Nigga, o Bass Plus. É um pedal assinado, do Bass Plus Felipe Andreoli, é o primeiro pedal assinado da Nigga, também é o meu primeiro pedal assinado, é um pedal muito especial que a gente desenvolveu juntos, pensando assim, claro, nas minhas necessidades, mas também numa gama de baixistas que podem se beneficiar das características dele. Então o Bass Plus, ele é um pedal da linha Pocket da Nigga, ele tem esse formato compacto, mas aqui dentro ele tem um grande poder de fogo. A principal função dele é uma função que ele herdou do irmão mais velho, que é o Bass Shaper, que é um pedal que eu também desenvolvi, junto com o pessoal da Nigga. E esse shape é um shape de equalização, uma curva de equalização, e a gente buscou um preset em que você tivesse uma equalização que funcionasse pra vários estilos de baixista. e a gente buscou um set deår. O deus do, e o deus do ele é um dos concertos. E o deus do iادitta gebruia da Nigga, ele tem cada um obecidade de comissão tres. Eu estou muito contente com esse pedal, tenho usado sempre, desde os protótipos, quando ele estava em uma lata desse tamanho, com todas as partes dele lá dentro, e a gente veio trabalhando nessas frequências de equalização. Eu não equalizo nem no instrumento, então o meu pré aqui fica completamente flat, no amplificador também fica completamente flat, e tudo que eu uso em termos de equalização é o Bass Plus. Eu sempre procuro nos workshops, em vez de simplesmente distribuir ou jogar os brindes, fazer perguntas para criar uma espécie de meritocracia para aquele cara que vai receber aquele brinde. Então eu faço uma pergunta, seja sobre um baixista histórico, ou sobre algum trabalho que eu realizei, ou sobre aspectos mais técnicos ou teóricos do instrumento, e a galera respondeu todas as perguntas e levou os brindes todos para cá. E hoje aqui nesse workshop da Nig, na Bass Center, eu tive a felicidade de contar mais uma vez com o meu grande amigo e companheiro de 4Action, Sidney Carvalho. A gente tocou duas músicas, a Ana Luz, que é uma balada, e a Blackout, que é uma música mais cheia de frases. Essas duas músicas foram tiradas do nosso DVD Live em San Francisco, que a gente gravou lá nos Estados Unidos, vai fazer dois ou três anos já. E bem legal, o Sidão é um grande amigo meu, é uma pessoa que eu gosto sempre de ter por perto, e também me ajuda lá na Nig, ele trabalha na Nig, e me ajuda a desenvolver esses pedais lá para vocês. Eu achei muito legal a gente ter feito esse workshop aqui na Bass Center, que é o antro dos baixistas, o pessoal vem aqui e fica maluco com a quantidade de instrumentos que tem aqui. Muito obrigado a toda a galera da loja, toda a galera da Nig, especialmente a todos vocês que compareceram, e vocês que estão vendo esse vídeo agora. Até a próxima. Tchau, tchau.